Drake. O que foi? Cadê a porta? Mas será aí, ué? Não tá vendo o desenho da porta? Você devia ter cortado com a serra elétrica. Eu vou cortar. É mesmo? É. Então vai pegar a serra elétrica. Ah, eu vou. Eu já saquei. Ah, não brinca! Ah, não brinca!